Oiê, pessoal! Prepare-se pra se divertir super mega muito! É o desafio de decoração de comidas com cem camadas! Vamos nessa! Ei, Juju! Vejam essa mega batatinha! Caraca, Carrie! Isso é insano! Não é? Vai lá, experimente! Oh! Incrível! O mais crocante possível! Vai em frente, Carrie! Julie vai com tudo! Ai, não! Onde você tá indo? Mergulho nas profundezas das batatinhas! Da hora demais! Não! Carrie ajuda ela! Oh, não! Julie! Você vem comigo! Oh-oh! Minha nossa! Montanha de sorvete! Tô pronta pra fazer uma caminhada aí! Ah! E pra Julie? Ai! É que um piti-piquinho! Pobre, Jules! Carrie se deu muito bem, hein? E saca só! É hora de... Sim, sim, sim! Sanduíche de chocolate com sorvete! Aposto que nunca comeu nada tão doce antes, ah! Aproveite! Brrr! Congelamento de cérebro! Ah, mas isso não vai impedir nossa amiga por muito tempo! Vamos de novo, de novo, de novo! Tão gostoso! Ah! Nham, nham! Mua! Beijo do chefe! Mua! Ahahahah! Julie, teve uma ideia? Soltou de ouvidos! Etapa 1 Derreta seu chocolate! Okidoki! Vem mais de onde esse veio! Ok, entendi! O que agora? Só espere pra ver! Tantas cores! Da hora! Pegue seu pirulito e xuxi! Obtenha essas camadas agradáveis e suaves! Bingo! Isso parece delicioso, Jules! Gira, gira! Uou! Hã? Tão frio! Julie! Ela tá congelada! O que significa? Só tenho uma maneira de recuperar ela! Cubra ela com chocolate quente! Ai, minha Nossa Senhora! Bem-vinda de volta, mocinha! Sinto muito por essa bagunça! Mó, mó, mó! Que vergonha! Ei, senhoritas! Prontas? É hora do waffle! Carrie mega sortuda! E pra Jill! Só um waffle! Urgh! Mas qual é desses círculos? A Julie sabe! Coloque sua guloseima e puxe essa corda! Geleia rosa gostosa! Ai, tão perfeito! Carrie, você tem que tentar isso! Ela vai! E puxe! Essa doçura de chocolate é outra história! Tô ficando com água na boca! Perfeito! Sinto muito, Jay! Vamos dar uma olhada no roxinho! Vai! Pó cintilante azul? Ai, da hora! Toma essa, Carrie! Cuidado! Agora essa é uma batalha completa dos xaropes! E gummies? Julie, é melhor você subir o nível do seu jogo! E agora, quem receberá a última guloseima dourada? Ah! É meu! Não! Você vai ver! Na verdade, quer saber? Carrie oferece a Jay um docinho! Você quer? Vai pegar! Tchau, tchau! O ouro é todo dela! Hum! Gosma! Tudo isso por uma meleca! Ah, cara! Uck! Julie! Isso foi coisa sua! Sacanagem das grandes! Hahaha! Agora o negócio tá sério! Sua! Sua! Melecona! Hum! E aí? Aperta esse botão! Bim! Bolo, bolo, bolo! Minha nossa! Julie, você tem que tentar! Ok! Ah, cara! Sem problemas! Um bolo é um bolo! Mas o bolo da Carrie é o melhor bolo! E tá prestes a ficar ainda mais gostoso! Adicione o chocolate! Uau, uau! Tô de queixo caído! Essa é a coisa mais linda que eu já vi! Ah! Uh! Incrível! A Julie pode tentar? O que foi, Carrie? A Julie não pode ter aquele chocolate até que você termine? Puxa, isso pode demorar um pouco! Vamos tirar um cochilo! Boa noite! Hã? Ela ainda tá nessa? Nossa Senhora! Precisamos bolar algo! Ok! Tudo que precisamos fazer é girar um pouco o relógio! Só algumas horas devem resolver! Uau! Super criativa, Julie! Agora que viajamos através do espaço e tempo, vamos perguntar se podemos pegar um pouco de chocolate! Claro! Sinto muito, sinto muito! Aham! Exatamente como pensei! Vocês estão me zoando? Carrie pegou tudo, menos uma gota de chocolate? Que mancada, Carrie! E a Julie tá se vingando de uma forma ou de outra! Biam! Uau! Não, não, não! Muito bem, mocinha! E agora vamos pegar um pouco do nosso bolo, né? Absolutamente que sim! Aproveite, Senhorita J! Você mereceu hoje! Ah! Uuuh! E Carrie, vamos nos limpar! Uma mega pilha de donuts? Que animal! Jules concorda? O dela é tão não impressionante! Uuuh! Droga! Uuuh! Gire a roda da fortuna! Não acredito! Julie primeiro! Gira, gira! Vamos ver! Cebolas! Cebolas? Ah! Como se esse dia não pudesse ficar pior! Ah! Tá bom! Um desafio é um desafio! Ih! Pobre Juju! É a vez da Carrie! O que ela tirou? Marshmallows! Golaço! A sorte dessa garota é impressionante, sério! Daora demais! Jane, vai de novo! Por favor, seja bom! Meias? Ai, tadinha! A não ser que... O que ela vai fazer com essas meias fedorentas? Ah! E você não vai acreditar no que a Carrie tirou! Isso mesmo! Molho de chocolate! Julie, nem olha, amiga! Oh, senhorita Carrie! Parece tão bom! Hum! Jane, última rodada! Por favor! Troca! Troca de bolos! Ha! Uh! Parece que o jogo virou! Mas Carrie não vai desistir tão facilmente! Uh! Você vai se arrepender! Ah! O que é isso? Alguém não tá cumprindo as regras do desafio? De jeito nenhum! Você vem comigo, senhorita! Não! Tchau, tchau, Carrie! Olá, mega bolo! Bom trabalho, Jules! Aproveite! Uh! Tão gostoso! Um prato vazio? Pras três meninas? Algo não tá certo! Pensando bem, isso é incrível! Uma chuva de chips! Sem queixas da Carrie! Que legal! Quer dividir sua montanha de batata? Tão crocante! É a vez da Kate! Vamos! Sim! Surpreendente! Só é bem menos que a pilha da Carrie! Poxa! Agora a Tracy! Uma única batatinha! Qual é? Isso é uma piada? Ideia! Ela coloca a batatinha em um olho! E o que agora? Meninas! Ai, ai, garotas! Ouvi dizer que vocês tão comendo chips, hã? Kate decide ajudar essa pirata construindo uma engenhoca de batatinha secreta! Espere e verá! Esse é um super plano! Parece que precisamos de mais uma! Oh! Obrigada! Confie na Kate nessa aqui! Tudo pronto! E agora, vamos começar! Laço! Carrie tá presa pelas batatinhas! Sim! Isso significa que vocês podem entrar e comer os seus crocantes! Ponto! Trabalho maravilhoso, amiga! Desfrutem do seu petisco crocante! Festa da Nutella! Maravilha em pasta de chocolate! Todas as meninas têm o mesmo tamanho! Tracy! Uma bela torre de waffles! Essas cores do arco-íris são explosão! Ah, barras de chocolate pra princesa Kate! Yum! Sua vez, Carrie! Vamos ver! Eww! Acho que seria útil pegar aqueles livros de feitiços de novo, né? Ninguém pode mergulhar isso no chocolate! Ok, Tracy! Mãos à obra! Temos uma torre de waffles pra decorar! Ah, cara! Maravilhosamente bom! Empilhe agora! Construa essa torre! Só mais algumas! Hum, incrivelmente bom! E pronto! Kate aprova! É hora de trabalhar nesse chocolate! Ai, sim! Uma combinação perfeita de chocolate branco e escuro! De salivar! Ela começa a construir suas próprias camadas! Perfeito! Tanto açúcar! Acho que a Tracy nem curtiu! Agora, Carrie, o que faremos com você? Hum... Bingo, bango, bongo! Carrie mergulha seus vegetais na pasta! Parece doce! E esse é exatamente o ponto! Estamos brincando, amiga! Ei! Querem experimentar minhas guloseimas de chocolate? Só se for pra trocar! Funcionou! Carrie ganhou as duas guloseimas em troca de... Broco-choque! Mandou bem! Hum... Tão... Tão bom! Uau! Experimentem o doce! Não posso esperar pra ver a cara delas! Ewee! Isso é completamente horrível! Absolutamente repulsivo! Ai, Carrie! Isso é demais! Vamos sair daqui! Ei! Amiga! Hora da melancia, senhoritas! Ah, sim! O lanche perfeito pro verão! Bem, isso foi fácil! A parte de cima saiu facinho! Agora, peguem essas colheres e vamos cavar! Hum... Tão crocante! Suculento! Divertido! Ah! Kate! Por que você não se junta a nós? Vai lá! Pega uma colher! Colher gigante! Oh, jovem! Agora tá sério! Isso é incrível! Elas tão realmente limpando esse bonitão! Mas é difícil competir com aquela colher grande! Fio! Mais! Tracy conseguiu! Que tal a gente encher de refri? Ai, sim! Eu gosto de onde isso tá indo! Incrível, né? Não seja tímida! Quanto mais melhor! E agora, nós vamos decorar esse super refrigerante! Ai, sim! Você sabe qual doce deixa tudo melhor? Todos! Hum... Esses estmelos vão cair perfeitamente! Pode servir! Uau! O que você acha? Incrível, né? Mentos? Eu não tenho tanta certeza! Kate, não! Kate! Desastre em 3, 2, 1, 1... Tentamos te avisar, Kate Cat! Os efeitos do refri e mentos... Bem, a bagunça fala por si só! Muito bem, senhorita! Ei, pessoal! Muito obrigada por assistir! Como você pode ver por esses erros de gravação, nós adoramos fazer vídeos pra vocês! Ok, ok! Até a próxima! Tchau, tchau!